Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na multi é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra multi. Tô B, tô B, tô B, tô B. Aí o time fica todo base, filho. Que bonito, hein? Ó, é B, é B, é B, é B. É B, é B, é B, confia? Geral. Vou terminar nos caras, tu sabe? Peguei um ponte, peguei um ponte. Conect, conect tem, conect. Ah, segundo andar, segundo andar. Caiu, 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 B. E, B, B. Manjado. Bomb, bomb, bomb. Ah, infeliz, ganha. Manjado, filho. Tem um casa, um casa. Morreu, C4, C4, bomb. Ixi, eu não vi na hora que eu mudei a tela, ó. Calma. Calma, amigo. B, B é bem grandão. Tá aí, ó. C4 tá aí, cara. Tem paciência, tem paciência. É teu, cara. Paciência. Aí, porra. Aí, só tem nós. Se dois meus, dois teus. Tô no A, tô no A. Cala, tu passa a carro, fica com B. Cé da puta. Conecte a um, Conecte a um, Conecte a um. Opa. Deu uma cara, morreu. Opa. Bolha. C4, C4. C4. Opa. Bolha, vídeo. Que é isso, papai? Que que é essa, meu amigo? Isso aí deve tá... Fundar, 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 fundar. Fundar, fundar. Aí é Deus. C4, C4, C4. Vem pra C4. Você tá fundando ou não? Tá não, tá não. Deve ter dado a volta. Cara, aí é Deus. Tá no Conecte, hein? Deve ter dado a Conecte, hein? Deve ter dado a M. Deve ter dado a M. Deve ter dado a M. Nem deu, hein? Nem deu. Caralho, foi três balinhas, filho. Três balinhas. Fumaça! Ah, é B, 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 é B. Estou muito cego, velho. Estou muito cego. Faleu. Meio. Conecte A. Conecte A? Wtf. Meio, meio, meio. O show meio. Oh, o cara do time me cegou, cara. Dois B Vai ter filho O cara tá olhando Caralho Tá ganhando meu pé, filho Dois casa B Opa, boa Caralho Tem que ver o que é com o Felipe feito O cara parado, hein, Ruf Porra Bora, Novak Dá um round pra Deus aí, vai Pra nós ganhar esse round novo Essa partida, dois a um Ó, flash Fundo B tem um Fundo B tem um Passou dois fundo A Fundo B tem um Dois fundo A Ah, o cara ficou de camper Dois B Três, 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 três B Caso B Deus, cara, como é que eu ganhei esse dinheiro, mano? Mira essa, hein, Novak Caralho, mano Ó, entraram o B já, filho Bora, Novak Tu e o cara tá 0 barra 3 O cara aí, ó O 2 barra 2 Vamos matar, vamos matar Nós matar, nós ganha, filho Tá com a menos Quem manda aqui sou eu Fumaça Os caras devem ir Deve ir B de novo Eu não vou nem dar a cara, não enxergo nada aí Ó, tem aqui Acho que foi fundo A, hein Tem quantos aí? Ninguém, ninguém, não vi ninguém aqui não Vou pro A, mano, vou pro A Me imitou do B, cara Tem meio de onde tu passou? Aí, ó, matei Meio lá Peguei em A, não Peguei meio Peguei meio Boa Esse tá B, esse tá B Fundo B, fundo B Pega, pega, pega a costa, pega a costa da VAC O cara pulou igual um macaco, filho Caralho, o cara pegou da base, foi? Tem A? Se tiver A, tu avisa que eu ento conecto Tem A, não tem não, não tem não Tem ponte Tem ponte Tem um A, mas tá aí Tem ponte, tem ponte Tem muito pro fundo Ah, caralho Deixa eu ver, deixa eu ver Pô Mimeou todo É um base ainda, base, base, base Ah, caralho Fundo B, fundo B Boa Bora, Novak Farma pra Deus aí, Novak Parece Vou morrer Fica feio no vídeo, viu? Tu, vou logo avisar Tá gravando, cara? Caralho, cara Olha a hora Ó, ó É B, é B, é B, é B, é B É B, é B, é B, é B Ah, 26 só? 2B 2 casa Entrou o Conec, Conec B Tem B Vai, Novak, é T o round, viu? Quero ver bonito, quero ver bonito Tô na tela do cara 2Bomb e B 2Bomb e B Caralho, filho Isso é o quê? Uma tchan sal, é? Sem bala É em cima, hein? 98 98 e 91 do... Ah, não O outro pegou Bora, ganha agora Acabou Acabou a brincadeira Acabou Tá 3 aqui Fazer 3K Que louco Esses caras vão vimhar, quer ver? Quer ver como vai vimhar? Oi, caralho Quase que eu morro agora, filho 20 HP Dois fundo, ó Dois não, só vi um na realidade E essa smoke amarela aqui, pra quê? Enxergo nada aqui Opa, o cara pulou aqui, ó Acho Será que foi macaco aqui? Eita, tô muito minhado, velho Fundo A, fundo A, fundo A Boa Corri da bala do cara, filho Corri Bora, Novak Fala pouco, fala pouco Fala pouco, fala pouco Eita, acertei no cocão Caralho, velho Meu Deus 25 Na cabeça De quem? Alguém da sala, filho Dois de HP Dois de HP Dois de HP Ah, tá No crânio Caralho Ninguém há, cara Aí, vou xingar esse moleque Aí, cara Caralho, dois K pra esses caras Eu fico puto com isso, meu amigo Taco, cara O Brink, você entrou taco Tem dois aqui, cara Brink, você é de la SWAT, cara? Não A bomba foi ativada Tem um aqui, cara Tem um aqui Vai pra C4 É, vou atrás É, vou atrás Deixar esse cara morrer primeiro Tá pra direita, né? Pra direita, né? Pera, ganhou Defuso, animal Deu tempo Meu Deus Os cara tem síndrome, cara Tirei 98 daquela infeliz Eu tô puto, cara Tô puto Lolo aí, cara Bora, Novak Pelo amor de Deus, cara Ninguém olhar de novo, cara Ninguém tá olhando o ar Vai pro ar, cara Então Ó Bem é meu, filho A mira tá afiada Não viu, não O cara falando aqui Boa Sala tem Sala tem Boa, moleque Isso aí, Novak Eu nunca critiquei Novak 30 do macaco Praça 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 Indo taco Eu atirando no cara do nosso time, ó Aquela bonequinha é muito parecida, filho Ó, Novak Fala cala aí Quando morreu, o cara tá... Vai, 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 vai Gera lá Toma no coquinho Pra ficar... Pra deixar de ficar camper É, aí, ó Morre Ele é muito chato, cara Caralho, tô enxergando nada, filho Tirei foi a cara Tô enxergando nada Ah, mano, 98 de novo Meu Deus Vem, Novak Tem sala Tem uns 30 na sala aqui, filho Tubu, hein? Ah, e tu fala pro cara, né? Que tá tubu Ah tá, tu disse que tem tubu, né? O moleque vai vindo, tá? Ah, agora foi Quero meme Grave a parte QMF QMF, 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 NU O cara matou, cara Ah, tubu, 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 tubu Morreu, morreu, morreu Mais um, mais um, mais um, tubu, mais tubu Só comer ele, filho Desceu, desceu, desceu Cara, esse mech é doente, filho Meu Deus, velho Desceu lá, desceu lá Que isso, mech Ai, meu Deus do céu, cara Se entregar Eu vou sair, cara Meu Deus, cara Olha o time ceboso, cara Esse Novak não mata um Ai, não, Novak tá matando Entrega aí, brinques, pra nós, cara Ganha um salve Eu quero gravar A C4 tá tubo, eu acho, cara Ai, ai, ai Se deixar Vai ganhar salve Esse mech, ó Morreu em 3, 2, 1 Caralho, velho O mech só dá rushibão, filho Vai de novo Vai de novo, vai de novo, vai de novo Vai de novo, vai de novo Porra, e esses smoke aqui, filho Que não enxerga nada Tô enxergando nada aqui Eu vou entrar nesses Nem vendo, amigo Ó, o cara ainda tá com essa arma cebosa aqui atrás, velho Acredito não, cadê ele? Ó, esse pretinho tomando uma bala, um pré-fire Tá base, tá base, tá base Ah, velho, não vou entregar pra esse cara, não Bora, pretinho, mete a cara Foi sala, foi sala, foi sala Tô ligado, vou pegar ele aqui, ó Voltou, voltou, tá na grade, tá de campainha Vai ganhar salvo, hein, time Vai ganhar salvo, hein Ó, sala, sala, sala 50, 50 sala Já flechei, já corri, filho Vem, 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 vem Sala, cara Vai entregar, vai entregar pra Ah, boa, tio Toma Toma no coquinho C4, 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 C4 Sai, Novak Porra, deixa o coquinho, quem sabe Novak fica me travando, velho Salvei pra quem tá na sala comprometido, hein Caralho, ele caiu Tchau 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 Tchau